Simbora Maturoso, é aqui na ultim dos tecrados ao vivo Galopa, galopa e sente o crime Você vai montar no meu jumentinho Bem devagarinho E você vai voltar, aí vai voltar Vai sentar de novo e mostrar pro povo Que sabe galopar Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o crime Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o crime Você vai montar no meu jumentinho Bem devagarinho E você vai voltar, aí vai voltar Vai sentar de novo e mostrar pro povo Que sabe galopar Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o crime Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o crime Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o crime Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o crime Galopa, 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 galopia Galopa, galopa, galぉ Galopa, galopa e sente o crime Galopa, galopa, galai Quizou por dette mechanical Galopa, galopa, galopa e sente o crime Galopa, galopa, galopa e sente o crime Obrigado.